Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos. Alma do Bet, se você não me conhece, o meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 24 de abril de 2022, Domingão. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também e dê essa força aí para a gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram está na descrição do vídeo. Bom, eu já falei demais, sem mais delongas, bora para os jogos? Bom, tropa! Domingo, amanhã e ontem, graças a Deus, foi um dia muito bom para a gente. Voltamos a cravar o vilhete do canal. Sai, 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 Zicador, pô! Só quem vacilou mesmo ontem foi o Cazeslautern, que vacilou no final e o jogo do Vasco e da Chape, pô, não teve jogo, né? Estava chovendo muito lá em Chapecó, a bola não rolava, faltava luz, voltava, enfim. Bom, o Vasco e a Chape já não são bons, ainda jogando daquele jeito estava difícil mesmo. Vamos lá, vamos para amanhã e tal. Eu tenho alguns jogos muito interessantes, eu tenho outros jogos que eu vou pedir para vocês ficarem de olho, igual a gente fez para os jogos de hoje. Beleza? Então vamos lá. 4 horas da manhã, 4 e 5 da manhã na verdade, no Campeonato da Austrália, eu tenho um jogo do Adelaide United, que vai receber o Perth Glory. Por que eu trouxe esse jogo aqui especificamente? Um jogo para vocês ficarem de olho, pelo momento que está vivendo o Perth Glory. Se você olhar aqui, ele vende pelo menos 5 jogos de derrotas consecutivas, mas se eu olhar o histórico, ele vende 5 derrotas consecutivas e 14 jogos sem vencer. Olha que momento horrível vive o Perth Glory. Se a gente olhar aqui a classificação, o Adelaide é o quarto colocado, aquela campanha ali razoável. Lembrando que, como funciona aqui na Austrália, os dois primeiros já estão garantidos na semifinal e do terceiro ao sexto vão brigar por vagas na semifinal também. O Adelaide tem 34 pontos, só que aqui o Sidney, que é o sétimo, tem 31. O Central Coast tem 30, está meio embolado. Então, quem enfrenta o Perth Glory, ele tem a obrigação de vencer. O time que em 23 jogos, venceu 3, empatou 5 e perdeu 15. Só que são 14 jogos sem vencer, de forma consecutiva, fez apenas 17 gols e sofreu 40. O Adelaide, em 23 jogos, fez 32 gols e sofreu 30. Então, é o seguinte, é um jogo para ficar de olho. Jogos da Austrália são perigosos para o mercado de resultado, mas se você quiser explorar esse momento ruim que vive o Perth Glory, pode estar valendo a pena uma entrada na vitória do Adelaide. Se essa cotação estiver maior, quando vocês forem fazer a entrada, estiver 1,50, eu aconselho ir com um empatezinho anula para ficar mais tranquilo. Mas a tendência mesmo é que o Adelaide vença a partida, tá bom? Quem quiser explorar o mercado de gols nesse jogo, a gente sabe que o Campeonato Australiano é sempre bom para ver gols. A gente vai ter o Adelaide se expondo, jogando em casa. Ele tem a obrigação de vencer essa partida. Do outro lado, tem o Perth Glory tentando mudar essa situação. O problema é que o Perth Glory tem um ataquezinho muito fraco, então vou ficar de fora. Agora, essa vitória aqui me interessa e é isso que eu buscaria nesse jogo. Para cá, para mim, pô, 3x1. 7h30 da manhã, Campeonato Italiano. Eu tenho o jogo da Fiorentina contra a Salernitana. Cotação interessante que colocaram aqui para a Fiorentina quase 1,70. Se a gente olhar aqui, a Fiorentina vem de jogos de vencibilidade. A Salernitana, que é a lanterna, vinha de muitos jogos sem vencer e acabou vencendo duas consecutivamente. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. A Fiorentina é a sétima colocada, mas ela tem chance de brigar por uma vaga em competição europeia. Está com 56 pontos, mesma pontuação da Lazio. Está apenas a dois pontos atrás da Roma. Roma, que está no momento, está na vaga da Europa League. Aqui, para Juventus, que está na zona da Champions League, eu já considero mais complicado de chegar. Mas, pelo menos, está disputando ali uma Conferência League, uma Europa League. Para a Fiorentina, tem um tempinho, já que ela não participa. Do outro lado, eu tenho a Salernitana, que era a lanterna, mas, com essas duas vitórias seguidas, acabou aqui empatando em pontos, com o Genoa e Veneza aí no critério de desempate. Está na frente. Ainda está a seis pontos do Cagliari, que é o primeiro time fora da zona, mas, contando que ainda faltam seis rodadas para ela, tem chance. O problema é que, olha só, para vocês terem uma noção, a Salernitana acabou de vencer duas seguidas, e ela tem cinco vitórias no total. Então, quer dizer que, em 30 jogos, ela só tinha vencido três. Empatou sete, perdeu 20, fez 26 gols apenas e sofreu 69. Tem uma média de gols sofridos, de mais de dois gols por partida. Já a Fiorentina, em 32 jogos, fez 53 e sofreu 40. É um time over, embora, se eu não me engano, esses últimos jogos a gente não tenha visto muitos gols. Quer ver? Ó, a Fiorentina, nos últimos oito jogos, em sete, a gente teve menos que três gols. Se a gente olhar aqui, Salernitana venceu da Sampdoria e venceu da Udinese. Então, tropa, para essa partida aqui é o seguinte. Eu ia pedir para vocês derem uma atenção especial aqui para a Fiorentina. Pode ser interessante buscar algo aqui com empate, com empate anula, de repente uma vitória no ao vivo. Por quê? Porque mesmo a Salernitana vencendo esses dois jogos, cara, a Fiorentina é um time muito melhor, a Fiorentina vive um momento muito melhor, tanto que dos últimos cinco jogos venceu quatro e empatou um. Tem a chance de voltar a disputar uma competição europeia, como eu falei com vocês já, depois de um tempo. Então, assim, eu acredito que a Fiorentina não perca, tá? Mas é um jogo perigoso porque a Salernitana está motivada, depois dessa vitória aí, né, criou aquele, tipo assim, caraca, mané, tem chance da gente escapar ainda do rebaixamento. Está jogando em casa e isso torna o jogo perigoso. Mas vale a pena dar uma atençãozinha aqui nessa Fiorentina. Tem um time melhor e eu acredito sim nessa vitória. Mas está mordida depois da eliminação no meio da semana para a Juve, né? Foi eliminada da semifinal da Copa da Itália e jogando bola pra caramba. Pra mim merecia ter aberto o placar. Então, pra mim, é um jogo que vale a pena ficar de olho, mesmo sendo perigoso. Vagá pra mim desse jogo? 2x0 pra Fiorentina. 8 horas da manhã, campeonato francês, tem o jogo do René, que vai receber o Lorient. O que eu tenho de interessante nessa partida aqui? O René, que está brigando aqui, na parte de cima da tabela, no momento ele está na vaga da pré-champions, vai disputar pré-champions, mas está empatado em pontos com o Estrasburgo e com o Mônaco. Está sendo ainda que está apenas a 2 pontos na frente do Nice e apenas a 3 pontos na frente do Lens. Então, essa parte aqui está muito embolada pra ver quem vai disputar uma pré-champions, quem vai pra Europa League, quem vai pra Conferência League. Então, embora pro René seja muito importante disputar qualquer competição europeia, é claro que pela campanha que ele está fazendo, ele quer tentar ir buscar uma Champions League. Pra isso, ele vai receber o Lorient, que é um time que vive o momento oposto, está lutando contra o rebaixamento. Embora esteja em 15º, está apenas a 3 pontos do Saint-Etienne, que é o primeiro time aqui na zona do rebaixamento. É um time que vai lutar por essa partida. O Lorient, em 33 jogos, fez 33 gols e sofreu 52, sofre bastante gols. Já o René, em 33 jogos, fez 70 gols. É o segundo melhor ataque, perdendo apenas pro PSG, porque é um time que tem um investimento infinitamente maior do que ele. E sofreu 36, também é um time que sofre poucos gols. René, jogando em casa, é o segundo melhor mandante. Em 16 jogos, venceu 11, empatou 1 e perdeu 4. Já o Lorient, jogando fora de casa, é o pior visitante. Está aparecendo? 17 jogos, venceu apenas 2. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando elas se enfrentam, normalmente, jogos de poucos gols. Dos últimos 7 em 6, a gente teve menos que 3 gols. O René não perde para o Lorient. Há 7 partidas consecutivas, então tem um bom retrospecto aí contra o seu rival. René vem sofrendo gol nos últimos 8 jogos. Dos últimos 7 em 6, a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 7, em todos os 7, foram ambas marcam. Vem no momento muito ouve. Então, Tropa, é o seguinte, acredito na vitória do René. Está jogando em casa, precisa voltar a vencer. Até porque, se você olhar, ele vem de duas derrotas consecutivas. Ele já chegou aqui, ó, brigar por essa segunda posição. Agora ficou bem para trás. Mas, enfim, está jogando em casa. Vai enfrentar o adversário mais fraco. É jogo que ele tem que vencer. Eu gostaria de estar entrando com empate, mas essa cotação aqui não permite. A não ser que quando você for buscar esse jogo, ele esteja mais do que 1 em 50. Pode valer a pena, porque eu acredito que o René não perca. No máximo, empata. Mas, quem quiser ir nessa vitória, é muito favorito. Um outro cenário que dá para explorar nesse jogo, é o mar de gol e meio. Por quê? Porque eu tenho o René brigando ali em cima. Está jogando em casa. Tem que se expor. Tem um dos melhores ataques da competição. E vai enfrentar o Lorient, que tem uma defesa muito fraca. É um time que, se começar perdendo, vai ter que se expor de qualquer jeito. Porque a gente viu ali que uma rodada já pode colocar ele na zona do rebaixamento. Ou, pelo menos, ali muito próximo. E na reta final, tu ficar muito próximo ali é muito perigoso. Então, a gente tem muita chance de ver gols. Para o René vencer ou vencer. Para o Lorient, o empate não é ruim. Mas, se ele começar perdendo, para ele vai ser horrível. Então, tem grande chance aqui de a gente ver pelo menos dois golzinhos também. Para cá, para mim, desse jogo. Eu vou cravar um 2x0. Mas, tem chance de ambas marcam. Porque o René, a gente foi ali, que tem levado gol praticamente todo jogo. Então, vale ficar de olho nesse ambas marcam também. Placar para mim desse jogo, tropa. 2x1 para o time da casa. Campeonato Alemão. Segunda divisão. Estamos na Bundesliga 2. Tem aqui o jogo do Nuremberg. Que vai receber o Sandhausen. Porque eu separei esse jogo. Dentre os jogos aqui da Alemanha. A gente sabe que a segunda divisão é sempre boa para gols. Mas, eu só estou buscando jogos que têm interesse para as equipes. Esse jogo aqui, eu tenho o Nuremberg que tem chance de brigar aqui em cima. Ainda mais que hoje. Sábado, né? Eu estou gravando esse vídeo antes dos jogos acontecerem para eu poder acompanhar. Mas, vai rolar. Os quatro de cima aqui vão se enfrentar. Então, dependendo do cenário. Vai ser muito importante o Nuremberg vencer amanhã. Porque ele vai conseguir se aproximar bastante da galera aqui de cima. Vai enfrentar um adversário mais fraco. Mas, um adversário que também tem muito interesse no jogo. Porque o Sandhausen está lutando aqui contra o rebaixamento. Mesmo ele tendo cinco pontos aqui na frente do Dresden. Que é o primeiro time aqui que está na zona. É importante ele continuar pontuando. E, pô, afastar cada vez mais essa zona aqui dele. O Nuremberg tem um bom ataque. Em 30 jogos fez 45 gols. E sofreu 39. Também sofre bastante gols. Já o Sandhausen, em 30 jogos, fez 34 gols. Mas, sofreu 47. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando elas se enfrentam ao jogo de poucos gols, dos últimos 8 em 6, a gente teve menos do que 3 gols. Só que o Nuremberg vem sofrendo gols nos últimos 5 jogos. Dos últimos 5, em todos os 5, foram ambas marcam. Já o Sandhausen vem de 3 jogos sem perder. Mas, vem a 8 jogos consecutivos sofrendo gols. Dos últimos 10, em 8, a gente teve menos do que 3 gols. Mas, os últimos 8, em 7, foram ambas marcam. Então, se a gente olhar aqui, 1x1, aí vem 2x1, 1x1, 1x0, 1x1, 3x1, 1x1, 1x1. É o rei do 1x1, não tem jeito. Vamos lá. Para essa partida aqui, acredito que o Nuremberg seja favorito e tem chance de vencer? Sim. Mas, é segundo a divisão da Alemanha. E eu aviso para vocês que entrar no mercado de resultados é muito perigoso mesmo indo a favor do empate. Veja um bom cenário para a gente buscar gols. São duas equipes que têm interesse na partida, principalmente o Nuremberg, que está jogando em casa. Ele vai ter essa noção de como foi a rodada, de como vai ser importante para ele vencer essa partida aqui. Vai se expor. Então, eu cravaria aqui no safe o mar de 1x1, para botar no bilhete. E o ambas marcam, vem muito quente. O Sandhausen está sendo o rei do ambas marcam, está sendo o rei do 1x1. E dá para buscar também para quem é mais ousado. O mar de 2x1, também tem muita chance. Mas, como o Sandhausen está parando nesse 1x1, eu deixaria quieto. Só exploraria, dependendo de como o jogo estiver quente. Beleza? Vai cá para mim? Mais jogo 2x1 aqui para o mandante. 10 horas da manhã do nosso Domingão, pelo Campeonato Inglês. Eu tenho o jogo do Chelsea contra o West Ham. O Chelsea que veio de uma goleada que levou do Arsenal no clássico com o Londrina. Tomou 4 no meio de semana. Está aqui. O Chelsea tem 62 pontos. É o terceiro colocado. Mas começou a ligar o alerta aqui. Não está mais tão garantido na Libertadores. É mole. Na Champions League. Ele está a 5 pontos do Tottenham e do Arsenal já. Ele estava com uma gordura bem maior. Só que, pelo menos, ele tem um jogo a menos. Ele tem 31 jogos e os outros times têm 32. Pelo menos aí ele está mais tranquilo. Mas ele tem que voltar a vencer. Já o West Ham está em sétimo colocado. Tem 52 pontos. Tem chance de brigar por uma vaga em competição europeia. Por exemplo, ele está a 2 pontos do United, que está na zona da Conference League. Ele está a 5 pontos do Arsenal e do Tottenham. Tottenham que é o último da Champions League. Então, assim, para o West Ham, se ele vencer, ele ainda tem chance. E se o West Ham não ganhar esse jogo e a galera aqui de cima vencer, aí vai ficar muito distante para ele buscar ali faltando 4 rodadas, tirar 3 jogos de vantagem. Então, para o West Ham, é vencer ou vencer, se ele quiser ainda disputar uma vaga em uma competição europeia. O West Ham aqui em 33 jogos fez 52 gols, sofreu 43. É um time over, faz muito gol e sofre muito gol também. E do outro lado, eu tenho o Chelsea que em 31 jogos fez 66 gols, grande ataque e sofreu 27. Não é um time que sofre muito gol, mas é um time que tem um ataque muito forte. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Chelsea dos últimos 6 jogos é em 5. A gente teve pelo menos 3 gols. O West Ham nada de interessante, só que o último jogo entre elas foi 3x2 no turno. O outro jogo já foi do ano passado. Então, vamos lá, tropa. Para essa partida aqui, por tudo que envolve, para mim, o melhor cenário é buscar pelo menos 2 gols. Num bilhete, tá? Acredito que o Chelsea, pô, lutando para ficar mais tranquilo ali na zona da Champions. E voltar a vencer depois de uma porrada que levou do seu rival. E do outro lado, eu tenho o West Ham que está muito interessado nesse jogo. É um time que vai se expor também, porque ele precisa dessa vitória. Então, acredito que pelo menos 2 gols a gente veja. Chelsea é favorito para vencer? Sim, é favorito para vencer. Está jogando em casa, está mordido. Quem quiser explorar essa vitória, vem muito quente. Quem quiser explorar com empate anula, que vai estar pagando 1.20. Para completar o bilhete, também vem muito quente. Mas eu ainda prefiro o cenário de gols para esse jogo. Placar para mim, 3x1 para o Chelsea. Também às 10 horas da manhã, ainda agora para o campeonato italiano. Tem o jogo da Napoli, que vai visitar o Empoli. A Napoli que estava ali na briga pelo título. Aí já vende dois tropeços consecutivos. Já era, né? A Napoli é um grande cavalo paraguario. Do outro lado, eu tenho o Empoli, que vende pelo menos 5 jogos sem vencer. A Napoli que ainda tem chance de título. Está a 4 pontos do Milan. Mas, pô, pelo andar da carruagem, para mim não chega, como eu disse para vocês. Mas, pelo menos, precisa vencer para ficar cada vez mais tranquilo aqui na zona da Champions. Do outro lado, eu tenho o Empoli, que é o time que acabou de subir. Faz um mau segundo turno. Mas, como mandou muito bem no primeiro, então está longe aqui do rebaixamento. Já está a 12 pontos, faltando 5 rodadas. Para mim também, a Empoli não cai. Vai garantir mais um aninho aí na primeira divisão. Napoli em 33 jogos. Fez 59 gols. Sofreu 27. E o Empoli em 33 jogos. Fez 42 gols. Mas, sofreu 60. Sofreu quase 2 gols por partida. Vamos dar uma olhada no histórico. Quando elas se enfrentam. Jogo de gols. Mas, como o Empoli estava na segunda divisão. Vou deixar para lá. A Empoli vende 17 jogos sem vencer. 17 jogos sem vencer. Nos últimos 6 em 5, a gente teve menos que 3 gols. Napoli vende 11 jogos sofrendo gols. Nos últimos 5 em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. Nos últimos 5 em todos os 5 foram, ambas marcam. Para esse jogo aqui, o que é interessante. Buscar um Napoli em empate anula. Aproveitar que o Empoli não consegue vencer ninguém. Acredito que a Napoli não perca no máximo o empate. Mas, se você não tiver confiança no cavalo paraguaio aqui. Dá para você ir buscar pelo menos 2 gols. Porque a Napoli, ela precisa se expor. Ela precisa ganhar para os objetivos dela. E do outro lado, eu tenho o Empoli que está 17 jogos sem vencer. Foi o que eu falei para vocês. É um péssimo segundo turno. Precisa recobrar essa confiança. Precisa tentar vencer. Então, pelo menos 2 golzinhos. Eu acredito que a gente veja. Colocar para mim, 2x0 para o Napoli. 11 horas da manhã. Campeonato Dinamarquês. Tem o brabo Copenhagen que vai receber o Runders. Runders que vem de 3 derrotas consecutivas. O Copenhagen, dos últimos 5 jogos, ganhou 4 e perdeu 1. Se a gente olhar, eles estão na fase final. No hexagonal final do Campeonato Dinamarquês. O Copenhagen está com 57 pontos. Está a 6 pontos do Mithlan. Que é um time dominante lá na Dinamarca. Então, para ele é muito importante continuar vencendo. Para abrir cada vez mais distância. Conseguir ser campeão com tranquilidade. E vai enfrentar o Runders, que é o time mais fraco dos 6 que sobraram aqui. Um time que tem quase metade dos pontos do Copenhagen. O Copenhagen perdeu apenas 3 em 26 jogos. Faz uma grande campanha. Ele, dentro de casa, perdeu apenas 1 partida. É um grande mandante. Fez 22 gols em 13 jogos. E sofreu apenas 7. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando elas se enfrentam, normalmente, jogo de gols. O Copenhagen, dos últimos 5 jogos, em 4. A gente teve menos que 3 gols. O Runders vem de 3 derrotas seguidas. Dos últimos 7, em 5. A gente teve pelo menos 3 gols. Está o seguinte, tropa. Sem enrolar. Acredito nessa vitória do Copenhagen. Está jogando em casa. É um grande mandante. Está dando grandes passos ali rumo ao título. Eu acredito que ele não perca esse jogo. Então, se você quiser ir com empate a nula. Está pagando bem. Deve estar pagando aqui 1.22. Para colocar no bilhete. É interessante. Aí você fica resguardado também. Acreditou que o Copenhagen não perca. No máximo, empata. Mas jogando em casa, tem tudo para amassar o Runders. Para cá, para mim, desse jogo. 2x0. Vamos botar um 2x0 aí. Porque o Copenhagen está gostando de 2x0. Se você quiser buscar 2 gols no jogo. Tem muitas chances de acontecer. Eu tenho um grande ataque contra um time que tem sofrido gols com frequência. Pode valer a pena também. Meio dia e meia, voltando para o campeonato inglês. Tem um jogo do Liverpool. Que vai receber o Everton. São duas brigas diferentes. O Liverpool que briga aqui pelo título. Está apenas a 1 ponto do City. Faltando 6 rodadas aqui. Isso aqui está pegando fogo. Do outro lado, tem o Everton que está lutando contra o rebaixamento. Ele está apenas a 1 ponto do Burnley. Embora tenha um jogo a menos. Não está fazendo... Tipo assim, esses jogamentos do Everton não estão fazendo tanta diferença. Já que ele não está vencendo. Vamos lá. O Liverpool em 32 jogos fez 83 gols. É o melhor ataque do campeonato. E sofreu apenas 22. Do outro lado, o Everton fez apenas 34 gols. E sofreu 53. Vamos dar uma olhada no histórico. O Liverpool vem de 9 jogos de vencibilidade. Dos últimos 5, em todos os 5. A gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 5, em 4. Foram ambas marcam. O Everton dos últimos 5, em 4. Foi a primeira equipe a sofrer. Então, tropa. Para essa partida aqui, não tem muito o que enrolar. Porque a gente não tem cotação para buscar a vitória do Liverpool. Então, aconselharia duas situações nesse jogo. Forçar um pouquinho a entrada. Mas é o que dá para buscar. Principalmente pelo histórico recente do Liverpool. É buscar pelo menos 3 gols no jogo. Já que 2 gols a gente não tem ódio. Não tem ódio por mais de 1,5. Está pagando 1,14. Até porque o Liverpool está destruindo seus adversários. Fazendo gol toda hora. E o Everton tem uma defesa muito fraca. Então, dá para buscar esse mais de 2,5. O outro cenário que dá para explorar. É até um pouco mais tranquilo. É buscar um gol no primeiro tempo. Acredito que tem muita chance de ver. O Liverpool jogando em casa. Já chega para amassar. O City joga hoje. Não sei se o City ganhou ou não. Mas se o City ganhar. Vai botar uma pressão no Liverpool. Para ele vencer esse jogo aqui. E se o City perder. Vai motivar o Liverpool. Perder ou empatar. Se o City tropeçar. Vai dar uma motivada muito grande no Liverpool. Porque é a chance dele assumir a liderança. Então, baseado nisso. Como o City joga hoje. Vai colocar de qualquer forma. Um tipo de ânimo no Liverpool. Para ganhar esse jogo. Acredito que um gol no primeiro tempo. Também a gente tenha muita chance de ver. Para cá para mim. Para esse jogo. Vou cravar um 3x0 para o Liverpool. 3x0. E é isso. Sem massagem. Uma hora da tarde. Campeonato da Noruega. Tem um jogo aqui do Bodoglin. O nosso queridíssimo Ebrabo da Noruega. Que vai visitar o Viking. Elas que se enfrentaram no meio de semana. Pela semifinal da Copa. Bodoglin ganhou ali de 2x1 de virada. Foi com aperto no coração. Mas acabou vencendo. E vão se enfrentar novamente. Bodoglin atual bicampeão. Já está aqui com 2 vitórias e 1 empate. Na competição. O Viking tem 2 vitórias e 1 derrota. Já começou tecnicamente bem. Bodoglin é um time muito over. Tanto que em 3 jogos. Fez 9 gols. Já tem média de 3 gols. Só o seu ataque. E sofreu 4. Bodoglin também gosta muito de sofrer gols. Vamos dar uma olhada no histórico. Quando elas se enfrentam. Dos últimos 7 jogos. Em todos os 7. A gente teve pelo menos 3 gols. E desses 7. 6 foram ambas marcam. Bodoglin não perde para o Viking. Em as 7 partidas. Vamos lá. Bodoglin vem sofrendo gols. Dos últimos 9 jogos. Dos últimos 10. Em todos os 10. A gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 9. Em 8. Foram ambas marcam. Nos últimos 8 tem 6. E Bodoglin foi a primeira equipe a sofreu. O Bodoglin é o time da virada. Não tem jeito. Então vamos lá. Para essa partida aqui é o seguinte. Acredito que o Bodoglin não perca. Acredito. Mas como o Bodoglin. Veja um jogo que foi. Foi quando esse jogo? Foi quinta-feira. Se não me engano. Foi quinta-feira esse jogo. Pode ser. Pode ser que o Bodoglin poupe alguns jogadores. Acredito que até por isso. Essa cotação está um pouquinho mais elevada. Não é porque o Bodoglin está jogando fora de casa. Então acredito que deve rolar. Algum tipo de. Esqueci. Não é poupação que fala. Enfim. Eu não sou o cara do Português não. Mas acredito que devo poupar. Então fique atentos a essa partida aqui. Eu prefiro muito mais estar explorando o cenário de gols. O time do Bodoglin tem um estilo de jogo muito para frente. É muito legal de assistir. Então acredito que pelo menos 3 gols a gente veja. Ou então ambas marcam. Vou falar para vocês que esse ambas marcam aqui vem muito, muito quente. Porque eu vi que jogando em casa. Principalmente se o Bodoglin poupar alguns jogadores. Ele vem forte para o jogo. E o Bodoglin que tem um ataque muito forte. Mesmo indo ali com o time misto. Provavelmente vai fazer um golzinho no Viking. Então quem quiser explorar. O ambas marcam. Para mim é uma grande entrada. Mais 2 gols e meio também. O e meio a gente não tem odd. É jogo do Bodoglin. A odd é em 1.12. Está ligado? Então acaba não compensando. Então fica aí. Quem quiser entrar com dupla chance para o Bodoglin. Cara, dá uma olhada na escalação. Ah, mas eu não sei como é que é o reserva ou não. Pô, espera a escalação sair. Saiu uma hora antes do jogo. Você compara com o último jogo que fez do Viking. Entra aqui no sofá, esquare mesmo. Você vem em partidas. Aí vem aqui. Confronto direto. Clica aqui nesse jogo. Está dando para ver? Clica aqui nesse jogo. Vai abrir. Como é que foi o jogo e tal. E você volta em escalação. Aí compara a escalação desse jogo aqui. Que o Bodoglin foi para o time titular. E compara com a escalação agora desse jogo que vai rolar amanhã. E ver como é que está o time do Bodoglin. Se o Bodoglin for com o time titular. Essa cotação aqui começa a ficar bastante interessante. 3 horas da manhã continuando aqui na Noruega. Placar para mim desse jogo vai ser 2x2. Vamos lá. 3 horas da manhã não. 3 horas da tarde aqui continuando na Noruega. Tem um grande clássico entre Rosenborg e Molde. São duas equipes aqui que tem bastantes títulos do norueguês. Molde que sempre pinta como o campeão. O time que vai destronar o Bodoglin. Mas sempre tropeça. Sempre fica tropeçando. Molde que são duas vitórias e uma derrota. O Rosenborg está invicto. Mas são uma vitória e dois empates. Dois equipes over. Três jogos do Molde. Fez cinco gols e sofreu três. Já o Rosenborg fez quatro e sofreu três também. Vamos dar uma olhada no histórico. Quando elas se enfrentam. Dos últimos seis jogos em cinco. A gente teve pelo menos três gols. E dos últimos cinco em quatro. Foram o ano das marcas. Rosenborg está invicto. A gente viu o Molde dos últimos seis em cinco. A gente teve pelo menos três gols. E dos últimos sete em cinco. Foram ambas marcam também. A gente olhar os dois últimos jogos delas. A gente teve um 4x1. E um 3x2. Dito isso, trova. Para esse jogo aqui. Ambas marcam. Veio muito, muito quente para esse jogo. É uma boa pedida. Aqui o ambas marcam. Mais dois gols e meio também. Também é uma boa. Mas acho que nesse jogo entre dois e meio. Ambas marcam. Eu iria de ambas. Também é um jogo que o margem. O gol e meio a gente não tem ódio. O campeonato norueguês em si é muito bom para gols. Para quem gosta de estar explorando. Não é tão assim igual a segunda divisão da Holanda. Vocês viram ontem que a pegada é diferente. Quase todos os jogos saíram dois e meio. Ambas marcam. Só um jogo, se eu não me engano. Não saiu o ambas marcam. Então aqui o norueguês também é bom. Principalmente quando a gente está se tratando de dois grandes ataques. As chances da gente ver gols é muito grande. Quem quiser ser mais ousado. Não é aquele safe do e meio. Quem é o cara mais ousado. Gosta de buscar três gols no jogo. E ambas marcam. Esse jogo aqui também é muito interessante. Placar para mim também dois a dois irmão. Dois a dois. Três e quarenta e cinco da tarde. Campeonato italiano. Temos clássico aqui entre Lazio e Milan. Duas grandes equipes que vivem grandes momentos também. Mas com objetivos diferentes. O Milan é o líder. Mas ele sabe que ele não pode vacilar. Porque ele tem um jogo a menos que a Inter. Então a Inter qualquer momento que vencer esse jogo a menos. Ela acabaria passando a liderança. Então para o Milan é vencer ou vencer. Só que ele vai pegar uma parada duríssima aqui contra a Lazio que tem 56 pontos. Lazio que está lutando contra sua rival Roma pela vaga na Europa League. Mas o Lazio pode perder essa vaga na Conferência League também. Para a Fiorentina que está empatada aqui. Para a Atalanta que sempre chega forte assim no campeonato. O Lazio tem uma remota chance de disputar uma Champions League. Remota chance porque faltam sete pontos. Matematicamente dá. Tá ligado? Mas sabe o que é que ele dá e não dá? Para mim não dá. Entendeu? Não sei se vocês pegaram isso aí não. Mas eu acredito que a Juventus não vai ficar tropeçando tanto a ponto de perder sete pontos de vantagem para lá. Tá ligado? Mas pelo menos disputar uma Europa League para a Lazio já seria ótimo. O Milan que em 33 jogos fez 58 gols e sofreu 29. A Lazio que em 33 jogos fez 65 gols e sofreu 48. A Lazio tem o segundo melhor ataque da competição. E tem um artilheiro da competição que é o Ciro Imobile. Tiro Imobile. Então tem um artilheiro da competição que é o Tiro Imobile. Vamos dar uma olhada aqui no histórico, tropa. Quando ela se enfrenta, um dos últimos seis jogos, em cinco, a gente teve pelo menos três gols. Confrontos e gols, né? São sempre dois grandes ataques. Lazio vende três jogos de vencibilidade, mas sofre gols a quatro partidas consecutivas. E os últimos oito, em seis, a gente teve pelo menos três gols. Já o Milan, dos últimos nove, em oito, a gente teve menos que três gols. Mas é o seguinte, tropa. Acredito que nesse confronto aqui, o que não vai faltar é a oportunidade para a gente ver. Tanto da Lazio que joga em casa, que tem grandes jogadores ali no ataque. Tanto do Milan que luta pelo título e precisa ganhar. Para o Milan, o empate aqui é horrível. Mesmo a Lazio sendo uma grande equipe jogando em casa. Então, para esse jogo eu estou fora do mercado de resultados. Mas aqui, o ambas marcam vem muito, muito quente. Mas no safe, num bilhete, eu colocaria o mar de um gol e meio. Está pagando 1,30. A casa de aposta está acreditando muito que esse jogo vai ser mais truncado. Porque o Milan tem uma boa defesa. O Milan tem 33 jogos, sofreu apenas 29 gols. O Milan vende jogos mais truncados. Mas eu acredito que pelo histórico do jogo, por tudo que envolve, tudo que elas estão almejando na competição, vale muito para as duas equipes esse jogo. Então, eu acredito sim que a gente vai ter um jogo aberto. Está a casa de aposta? Eu estou indo contra você. Eu estou indo contra você, está ligado? Então, quem quiser ir comigo, vamos buscar dois golzinhos nesse jogo aqui que eu acredito que tem muita chance da gente ver. Valeu, troca. Para cá, para mim? 2x1 para o Milan. O Milan vai ser campeão esse ano. Receba. E para a gente fechar o nosso dia, 4 horas da tarde, tem um Barcelona contra a Rayo Valecano. Jogo em casa. Barcelona que estava num momento ruim. Acabou vencendo a Real Sociedad. Então, é um grande, está ligado? É um grande ânimo que dá para um time vencer ali seu rival direto na briga pela Champions League. Barcelona tem 63 pontos. Sevilha tem 63 pontos. O Barcelona já conseguiu abrir 6 pontos de vantagem para o primeiro time fora da Champions League. Já ficou um pouco mais tranquilo. O Barcelona aqui tem a oportunidade aqui de abrir mais pontos de vantagem porque tem um confronto favorável. O Rayo Valecano foi um time que começou muito bem. Um time que acabou de subir, mas começou muito bem. Foi uma campanha incrível no primeiro turno. Tanto que figurou muito tempo aqui na zona da Champions League. Era o melhor mandante. Por muitas rodadas, foi o melhor mandante da competição. Mas depois começou a cair. Cair de uma forma que, assim, ele está a 7 pontos do rebaixamento. Então, ele está perigoso aqui de ser rebaixado novamente. Mas, pelo primeiro turno que ele fez, pelo menos ele conseguiu aqui ficar um pouco mais distante. Vamos dar uma olhada aqui. Barcelona jogando em casa. São 10 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Fez 32 gols, sofreu 14. E o Valecano, fora de casa, em 16 jogos, venceu apenas 2. Vamos dar uma olhada no histórico. Não vou olhar o confronto direto, porque o Valecano estava na segunda divisão. O Rayo, né? Na verdade, é melhor até falar Rayo. Vamos lá. O Barcelona, dos últimos 5 jogos em 4, foi a primeira equipe a sofrer. E o Rayo, dos últimos 9 jogos em 8, a gente teve menos que 3 gols. Então, nada de interessante aqui para a gente. Por quê? Quero explorar a vitória do Barça. Está jogando em casa. É muito importante ele vencer para garantir logo essa vaga na Champions League. Vai enfrentar um adversário mais fraco. Um péssimo visitante. E uma outra situação interessante para o Barcelona vencer é que o último jogo deles em casa acabou perdendo para o Cades. Perdeu para o Cades de 1x0. Então, a torcida está ali cobrando, esperando uma boa partida dentro de casa. Eu acredito que o Rayo vai pagar esse pato. Tem tudo para a gente ver uma boa vitória do Barça, tá? Eu cravaria aqui para esse jogo uns 3x0 para o Barça, 4x0. Para mim, o Barcelona vai vencer bem essa partida aqui. Mas eu não exploraria gols. Beleza? Bom, Tropa, fechamos hoje nossos jogos de domingão. Eu sei que tem bastante jogo aqui, mas são jogos que, para mim, tem mais valor. Caso você tenha visto valor em outros jogos, cara, cai dentro. É o que eu falo para vocês. Vocês têm que realmente treinar essa análise para vocês conseguirem evoluir. Tá bom? Deixa eu passar aqui, então, pelo Brasileirão rapidinho, que eu não passei, mas é porque, assim, Santos e América Mineiro. Eu não confio no Santos, tá ligado? Eu também não confio no América. Mesmo o Santos não vivendo um grande momento, não é o suficiente também para eu entrar no América, porque eu também não tenho gostado muito das partidas do América. Se eu fosse explorar algo nesse jogo, exploraria algo em menos gols. Mas esses últimos jogos do América, 3x0, 4x1, tá ligado? E os últimos jogos do Santos? Tá, teve um a 0 aqui, mas teve um 2x1, teve um 3x2. Então, assim, mas se eu fosse explorar algo, exploraria algo em jogo truncado. Para mim, isso é um jogo feio de assistir. Feio, feio, feio de dar calo nos olhos. Igual o Vasco que chapecou esse ontem. Juventude Cuiabá. Também é um jogo que eu vou ficar de fora. Também espero um jogo truncado, porque jogos do Cuiabá são jogos truncados. Se você olhar aqui, 1x1, 1x0, 2x0, 1x0, 2x0, são jogos que não chegam a 3 gols. Então, um menos 3 gols e meio aqui, é interessante. Só que o Juventude, ele tem uns jogos meio malucos, sabe? Então, eu também tomaria cuidado. Eu tenho atrás de Goianiense e Botafogo. Esse jogo, se eu fosse explorar, exploraria 2 gols, tá? Porque o Botafogo, ele vive um bom momento. Botafogo tem jogado bem. Tá legal ver o time do Botafogo, né? O time que deu uma melhorada considerável, depois chegou o milionário aí. E o atrás de Goianiense, assim, cara, é uma incógnita, né? Dos últimos 5 jogos, em 4 foi a primeira equipe a marcar. Empatou em 1x1 com o Cuiabá, tomou um empate no final, só que tomou 4x0 do Bragantino, no último jogo, e o Bragantino não estava com o time titular. Um time que fez uma boa partida contra o Flamengo também. Mas, assim, se eu fosse explorar, eu exploraria 2 gols. Até porque o Botafogo, dos últimos 10 jogos, em 9, a gente teve pelo menos 3 gols. Beleza? Isso aí era o que, para mim, faria sentido no Brasileirão. Bom, Tropa, então é isso. Espero de coração que a gente tenha um dia muito bom hoje, tá? Nesse sábado, que já esteja sendo bom, né? Quando eu lançar o vídeo. Pô, já deve ter rolado o jogo pra caramba. Espero que amanhã seja um dia também muito bom pra gente, tá? A gente precisa voltar aí a embalar um bom momento. Mesmo a gente cravando a maioria dos resultados, eu quero cravar um bom momento também nos bilhetes do canal. Então é isso. Conto com a presença de vocês. E eu vou repetir. Não sei se vocês pegaram. Se preparem. Se preparem. Avisei pra vocês no Telegram. Tô preparando uma parada aí pra vocês. Vou falar que, depois disso, vocês nunca mais... Olha aqui. Olha pra mim. Olha no meu olho. Vocês nunca mais serão o mesmo nas apostas esportivas. Tá ligado? Sentiu esse feeling aí? Tamo junto, muita fé. Pra cima. Bom, tropa. Pra amanhã deixei uma triplinha pra gente. Primeiro jogo, cravei a vitória seca do Barça. Tá jogando em casa. Vai enfrentar um time bem mais fraco. Caio Rao e Valecano. Que tá numa má fase. Que é um péssimo visitante. O Barcelona tem tudo pra vencer. Segundo jogo, coloquei mais de um goi-meio entre Lásio e Milan. Grande clássico da Itália. O Milan precisando vencer pra seguir na liderança. E a Lásio precisando vencer se ela quiser disputar uma competição europeia. Então tem tudo pra gente ver um jogo aberto. Um jogo pegando fogo. E pra fechar o bilhete, coloquei Copenhague em empate a nula. Tá brigando pelo título ali do Campeonato de Dan Marquês. É o melhor mandante da competição. Perdeu apenas uma. E jogando em casa contra o Runders, que é o pior dos seis que ficaram no final. Acredito que ele não perca no máximo o empate. Essa é a nossa tripla no total de 1.97 de odd. Sempre para dobrar o nosso investimento ao próximo disso. E tamo junto. Muita fé. Pra cima.